E eu achei tão interessante quando eu perguntei a ela, porque eu não conheço ela. Daí eu disse, Tati, qual é a tua autobiografia, que eu preciso falar um pouco de ti, né? E a primeira coisa que ela falou, ela disse pra mim assim, ai, Ângela, diz pra eles que eu sou a filha da Marluce e do Josafá, irmã do Marquinhos, esposa do Fabinho, mãe do Ian, Aninha e André. Eu achei isso uma bênção, né? Porque primeiro Deus e depois a família. Tati, muito obrigada. Que Deus te abençoe e te use neste momento. Começou bem aqui. Essa coisa de apresentar é muito complicada. Eu vim pensando nisso hoje. Porque a Angela falou pra mim, eu vou decorar. Eu falei, nossa, que vergonha ter que decorar isso. Porque a gente se vê de uma forma muito diferente do que as pessoas nos veem. E o que é importante pra vocês pode não ser importante pra mim, né? Então, quem é a Tatiana? Vai descobrindo, vem me conhecer. Aí você vai me conhecendo. Mas, hoje, a gente não conversou sobre tempo. Mas eu imagino que o almoço saia... Se eu falar até meio-dia, vocês morrem dormindo aí, né? Não vou fazer isso, não. Olha, peraí. Era pra eu fazer um negócio. Não, vai dar certo aqui. Obrigada. Posso desabafar um pouquinho? Porque quando a gente desabafa, fica bem de verdade assim. E aí a gente fica mais tranquila. Pelo menos comigo acontece assim. Eu não sou boa no computador. O Fabinho teve que digitar o sermão que eu escrevi à mão. Com caneta, papel, com o número da página no top. Mas a semana quebrou meu óculos. E eu tenho uma dificuldade pra ler. Então, eu comprei esse aqui. Que eu olho aqui, tá um pouco difícil. Mas eu consigo ver vocês. Se eu ponho o que eu consigo ler, eu não vejo vocês. Mas agora que eu parei aqui na frente, eu vi que não vai funcionar. Então, vai ficar esse negócio aqui, ó. O culto todinho. E já arranquei um fio de cabelo. Eu gosto muito dessa igreja. Eu comecei a vir mais aqui quando a gente se mudou pra Hagerstown. Onde a gente mora hoje. A gente mora na Highland View Academy. No campus da escola. E tem sido uma bênção pra nossa família. Foi a forma que Deus encontrou pra tirar a gente mais da cidade. E mudar completamente a minha visão. Talvez a visão do meu esposo também. De ministério, de igreja. Mas eu tenho frequentado essa igreja algumas vezes. É ruim quando alguém jovem me chama de senhora. Mas eu até reclamei com o moço. Eu falei, não me chama de senhora. Mas eu tenho que acostumar. Estou chegando aos 50. Então, engole e assume. Estamos envelhecendo. Pela graça de Deus. Ou ficar velha ou morre, eu envelheço. A história que eu trouxe pra gente conversar hoje, eu acho que pela decoração e a imagem fica óbvia. É a história da mulher samaritana. Eu sei que você já ouviu essa história inúmeras vezes. Eu também. Mas pela primeira vez, eu estudei essa história pra falar pra alguém. Então, eu quis entender o que Deus queria falar pra mim através dessa história. Que lição eu podia tirar dessa história. Então, convido você a abrir a Bíblia em João, capítulo 4. E a gente vai começar a ler a partir do verso 7. Até amorou por nós todos. Pediu que Deus enviasse o Espírito pra conversar com a gente. Estamos abençoados e muito bem acompanhados pelo Senhor. Então, começando a nossa leitura. Jesus estava ali até... Vamos antes, vai. A gente lê rapidinho, não mata. João 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, do que João Batista. Se bem que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era ali necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário passar pela província de Samaria? Interessante. Do caminho da Judéia para a Galiléia, eu anotei, gente, 155 quilômetros de caminhada, se você fosse por Jericó. Se você vai por Samaria, 143 quilômetros, 12 quilômetros a menos. Eu estou indo para a academia. Outro dia eu estava me acabando na esteira, eu fiz uma milha. Você põe na conta 155 quilômetros. Mas, enfim, por que Jesus precisa passar por Samaria? Porque os discípulos, naturalmente, não iriam por lá. Eles escolheriam andar os 12 quilômetros a mais para não passar por Samaria. Deixa eu explicar um pouquinho por que essa inimizade. A gente já ouviu sobre a inimizade entre o povo de Israel... Oh, espera aí. Vou aumentar a letra. Não fala que eu estou passando vergonha, estou me esforçando. Uma aluninha meia de piano, tinha quebrado outro óculos meu, ela falou assim. Tia, faz igual minha mãe, assim, ó. Não é? A gente aprende depois com a conruga. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Ficou Israel para o norte, Judá para o sul. Israel assumiu Samaria como sua capital. Minha professora, a melhor professora de história que eu já tive, está me olhando, a Lilian aqui. E Judá ficou com Jerusalém. Os dois povos, os dois reinos se afastaram de Deus muitas vezes. Rejeitaram a palavra de Deus. Tiveram reis ímpios. Deus, para chamá-los de volta a si, permitiu que eles sofressem na mão de muitos povos. No ano 722 a.C., Samaria é tomada pelo povo assírio. A Síria exila, manda embora cerca de 27 mil habitantes de Samaria. E traz para Samaria outras pessoas estrangeiras que faziam parte do seu império e passam a morar ali. O que acontece? Começa a misturar cultura, religião, tudo se mistura, principalmente através do casamento. Eles estavam se casando com esses gentios, os povos pagãos. Quando o povo de Judá volta da Babilônia, porque também foram para o exílio, quando eles voltam da Babilônia com o direito de reconstruir o templo e os muros de Jerusalém, eles encontram esse povo mestiço, meio gentil, meio judeu, com uma religião diferente, esquisita para eles. Os samaritanos foram longe nisso, eles tinham até imagens de escultura que eles diziam que era para olhar a imagem e pensar no Deus Criador. Sabe aquela coisa? A gente faz mais ou menos, a gente maqueia. Como diz meu sogro, a gente faz uns santificados e faz as mesmas coisas que o mundo faz, dizendo que é adoração, que é saudável, que está tudo certo. Foi o que os samaritanos fizeram. E eles se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo. De jeito nenhum, esse povo pagão não participa. E aí começou essa mágoa, essa rixa, e daí foi ladeira abaixo, só foi piorando. Porque os samaritanos atrapalhavam os judeus na construção do templo, aí os samaritanos construíram o próprio templo dele. Já que a gente não vai adorar no templo de Jerusalém, a gente vai construir o nosso templo, lá no Monte de Jerezim. Quando Jesus estava aqui, no templo de Jesus, o templo do samaritano já tinha sido destruído também, só tinha o altar. Então o ódio era crescente. Você cresce naquela cultura. Eu não gosto do samaritano, não falo com o samaritano, não torço pelo time dos samaritanos, não aceito o favor do samaritano. A gente acha isso um horror, não é? Mas eu fiquei pensando na Copa, e quem ganhou a Copa é o sentimento brasileiro. A gente, por muito menos, está parecido. Mas seguindo. Vamos voltar para o texto bíblico. No verso 5 diz, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras, que Jacó era seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, a sentar-se Jesus junto à fonte, a sentar-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisso vem uma mulher samaritana a tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Quem era essa mulher? Ela não tem nome na Bíblia. Interessante, não é? Ela não tem um nome. Ela é só mulher samaritana. Mas com todo esse contexto histórico que eu te mostrei, já dá para dar uma visão do que ela é. Eu até fiquei pensando, como que sabia que era samaritana? devia vestir diferente. Concorda? Ou os samaritanos, os judeus, não chegavam perto desse poço. Mas Jesus sabia que ela era uma samaritana. Jesus não precisava passar por Samaria só pela sabedoria de economizar 12 quilômetros de perna, que era o óbvio. Mas porque ele tinha um encontro marcado com alguém que não sabia que ia se encontrar com ele. E essa coisa de encontro me encanta, principalmente no sábado. Eu tenho uma mente muito infantil. E eu vejo as coisas... Deus me explica as coisas por imagem. Eu vejo... E um dia eu vi... Eu estava pensando no sábado, o que é o sábado? E estava cantando aquele hino lindo do Jader, o sábado, o dia de esperança. E me veio uma imagem de que o encontro só acontece quando lugar e tempo... Eu tenho outro óculos. Será que é melhor? Gente... Não é. Desculpa. Obrigada, meu querido. Você foi muito gentil. Deus é comigo. A questão do encontro só acontece se você está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Concorda? Sabe aquela coisa... Cheguei atrasada, a pessoa já foi embora? Era um encontro. Não aconteceu porque o tempo estava errado. Sabe aquela coisa... Ao meio dia, me encontra na praça, você vai para a praça errada? Não acontece o encontro. Porque o lugar está errado. Tempo e espaço. O lugar. E é por isso que Deus marcou o encontro com a gente no tempo. Porque Ele pode estar em todo lugar. Então, no sábado, Ele convida a gente para ficar com Ele. Ou você vai estar com Ele na igreja. Ele convida a gente para vir à igreja. Mas é um lugar no tempo. Quando você sai desse culto, você continua nesse encontro do sábado. Jesus para, Deus para para ficar comigo, com você. É um dia de encontro. E é por isso que Jesus precisava passar por Samaria. Jesus vivia em missão. Não tem essa coisa de, ah, por aqui eu vou passar. Não existia isso. Ele era guiado pelo Espírito. E Ele estava ali. Outra coisa. Os discípulos, um pouco mais para frente, você vai ver que os discípulos que estavam com Jesus até ali, Jesus senta cansado. Meio dia, sol rachando o coco. Ele está cansado ou senta para descansar? Com fome e sede. Parênteses. O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, está com fome e sede. Ele precisava passar por isso? Mas Ele se tornou um de nós. Por isso Ele está com fome, sede e cansado. Os discípulos foram para Samaria buscar alimento. Olha que interessante. Eles não podiam ter contato social, mas comprar e vender podia. Então, estava dentro do combinado. Era desconfortável? Era. Mas ainda dava. Então, eles foram para Samaria comprar o alimento. O poço, se você pensar, se você olhar para as outras histórias bíblicas, o poço é muito um lugar de encontro. Eu gosto muito da história de Moisés, quando ele vem do Egito, também cansado, andando no deserto. Ele está sentado ali, vem zípora com as irmãs dela. Sete irmãs vieram com o rebanho do pai e alguns pastores tentaram enxotá-las de lá. Dizem que elas encheram o bebedouro. E aí, acho que os pastores pensaram, isso era trabalho de mulher, é esse aí. Enche o bebedouro e agora chispa daqui. Moisés recobre as suas forças. Expulsa os pastores. Gente, pensa a mulherada assistindo. As sete irmãs, expulsa. Tira a água, dá água para todo o rebanho. É uma coisa de filme. Todas se apaixonaram por Moisés. E por a devia ser a mais velha. Mas um encanto. Eu acho que o poço também era o lugar da paquera, porque Jacó encontrou a Rebeca, foi... Não foi? Foi no poço. Porque ele foi lá e viu. Não. Isaac, Raquel, Jacó e Rebeca, faz a conta aí. Mas tudo acontece no poço. Só que essa mulher, ela vem numa hora que ninguém está no poço. Por que ela vem sozinha? Por que ela vem sozinha para o poço? E outra coisa interessante. Se não é pelo encontro, por que Jesus se daria ao trabalho de sentar ali e esperar a água? Ele não tinha nem como pegar a água. Você já viu, quando você está morrendo de sede, num calor danado, você vê uma garrafa de água suando num lugar que você não alcança, a sua sede aumenta. E era o caso de Jesus ali. Uma sede danada, uma vontade danada de saciar a sede, dependendo da ajuda de alguém. Bom, o buscar água no poço era trabalho de mulher. Só que elas iam cedinho, quando não estava tão frio, tão quente, ou no fim da tarde. E, pensando de novo no poço como encontro, imagina aquela mulherada toda carregando o cântaro e tirando água. É difícil fazer sozinha, mas quando está de mutirão, assim é mais gostoso. O Fabinho veio algumas vezes participar, algumas poucas vezes, mas ele veio aqui quando a igreja estava arrumando. Ele falava, é tão bonito ver as pessoas ajudando, e um ajuda o outro. Se você vem aqui fazer tudo sozinho, não é gostoso, mas de turma é mais fácil. Essa mulher tinha todos os dias que ir sozinha, muito provavelmente, para fazer o que todo mundo fazia junto. No verso 7, que a gente acabou de ler, Jesus diz, dá-me de beber. Esse era um pedido que ninguém negaria no Oriente. A água era considerada um dom de Deus. Um oriental até desviaria o seu caminho para atender esse pedido feito por alguém. No pedido de Jesus, vem implícita a mensagem eu também estou com calor, eu também estou com sede, eu também estou sozinha aqui. Empatia. Estamos juntos aqui, nessa dificuldade. Mais do que oferecer e se mostrar como Deus, que pode todas as coisas, Ele pede um favor. Se coloca em posição de necessidade frente a alguém que aos olhos de muitos não servia para nada. no verso 9, a gente lê assim, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o óbvio, porque os judeus não se dão com os samaritanos. ela não poderia, ela não poderia sequer oferecer a água para Jesus, ele não aceitaria, ela não poderia falar com ele, porque ele era homem e ela era mulher. Samaritana, não tem comunicação. E nisso, ao invés dela atender aquele pedido, que seria o óbvio para ela, ela entra numa conversa com Jesus, porque aquilo lhe foi tão estranho. E aí Jesus responde para ela, no verso 10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu queria parar aqui, antes de continuar nossa mensagem, para deixar bem claro o que é essa água que Jesus oferece. Porque no decorrer da nossa conversa aqui, eu quero que isso esteja bem claro na nossa cabeça. Qual é a água que ele oferece? Vai comigo para João, vira poucas páginas, 7, 37 a 38. E eu leio assim, no último dia, o grande dia da festa, eu acho que a Marjola citou esse texto, levantou-se e Jesus exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Vai para João 15, verso 3. Diz assim, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e tal. Verso 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus se revela para a mulher como a água viva. Lá na frente, ele se revela como a videira. E ele é o mesmo Jesus. O que ele oferece? O seu espírito, a presença do seu espírito em você. E isso é ter Jesus. E como recebe? Através da palavra. Então, vamos continuar na nossa reflexão aqui. Quando Jesus diz, se você... eu lhe daria... tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens nem como tirar a água e o poço fundo. Onde tens a água viva? Respondeu-lhe ela, Senhor... 12. És tu porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? E Jesus lhe afirma, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. que água é essa? Ela já entendeu que não era a água do poço de Jacó, porque se fosse, alguma coisa estava errada. Ela tinha que ir lá todo dia, ela bebia daquela água todos os dias e continuava a ter sede. Qual era essa água que saciava a sede para a eternidade? Outra coisa. Jesus está dizendo aqui que ela tomaria água, uma porção da água e nunca mais teria sede? Não. Ele está dizendo que a água que ele tinha para oferecer, ela satisfazia, era abundante e inesgotável. Nunca acabaria. Senhor. Aquele que prova não quer outra água, mas de ti é o desejo da alma, como diz Ellen White. As pessoas têm procurado nos prazeres das mais diversas formas, nas ideologias, nas drogas, na comida, no álcool e segue a lista, nas mídias sociais, nas plásticas. Todos buscando algo que preencha esse vazio, essa angústia, essa ansiedade que consome a alma. Quem nunca? Qual de nós não? Onde é que você tem buscado a tão sonhada paz? A tão sonhada satisfação pessoal? Realização profissional? A satisfação dessa carência afetiva que corrói o coração. Onde você tem buscado? Outro dia eu assisti um sermão do pastor Marco Bonfim. Marcos? Marco Bonfim? Marcos. E ele nos desafiou a simplesmente entrar num plano de leitura da Bíblia. E ele contou como que ele entrou nisso, um pastor o desafiou quando ele era jovem e ele resolveu desafiar a Deus com a Bíblia. Tipo, eu vou ler, quero ver se muda alguma coisa. Eu estava tão cansada, tão preocupada com tantas coisas que eu não tinha como resolver que eu falei, quer saber? Eu vou fazer só isso. Você fica pensando, o que eu resolvo primeiro? Esses dias eu estava falando com o meu filho que também está lá com os desafios dele e eu comecei a dar muita sugestão. Faz isso também, faz isso também, faz isso também. Ele falou, mãe, eu não vou dar conta de resolver tudo isso. Vou dar um passo de cada vez. Esperta, meu filho. Enfim, eu peguei o aplicativo da Bíblia e tem lá um plano de leitura bíblica. 15 a 20 minutos diários. Já passaram de 50 dias para mim. E eu confesso a vocês que é uma alegria tão grande todas as manhãs quando eu posso abrir o meu aplicativo e ler a Bíblia. E eu estou começando a sentir esse mais de ti, porque o aplicativo corta um pouco os textos e aí eu quero ler o capítulo inteiro. Eu quero entender tudo, eu quero mais. E eu vou dizer que a minha, as situações que me preocupam não mudaram. Estão mudando, mas não mudaram de uma hora para a outra. Mas Deus tem mudado o meu coração e a forma que eu lido com isso. Então, eu te desafio. Está com a cabeça cheia? Está sem saber para onde correr? Faz o básico. Bebe da água. Vai na fonte. Lê a Bíblia. Mas que livro que eu podia ler para organizar o meu tempo? Lê, acho um livro. Mas vai na Bíblia primeiro. O que eu podia fazer para ter uma vida mais saudável? Vai na fonte. Vai na fonte. Eu tenho ido. E confesso a vocês que não imaginei, já passei por isso outras vezes, que é uma coisa que eu não queria deixar de dizer. Todo mundo aqui sabe que a gente tem que orar e ler a Bíblia para ficar perto de Deus? A gente sabe. Mas o que a vida faz com a gente? Distrai. Satanás não está buscando o povo que está sem fazer nada, sentado. Esse povo está podendo ler a Bíblia. Está falando com quem está ocupado aqui, correndo de um lado para o outro, sustentando a família, resolvendo o problema de um, o problema do outro. É a gente que fica tão cansado e sobrecarregado que não quer acordar mais cedo para ler a Bíblia. Porque não dá tempo. Faz uma oração correndo e sai correndo. É a gente que ele está pegando. Então, decisão simples vai na fonte. Ellen White diz assim, Dessa fonte poderá tirar forças e graças suficientes para todas as suas necessidades. Faz a lista e amassa tudo e pensa todas. A fonte supre. No verso 15, quando Jesus disse, ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise mais vir aqui. Que oferta tentadora. Posso nunca mais ter sede, eu quero essa água. Aí Jesus quebra as pernas. Vai e chama seu marido. Aí complica. ele muda o tom e completamente muda a direção da conversa. A gente está falando de água, o que meu marido tem a ver com isso? Interessante que ela responde francamente, eu não tenho marido. Ela não sabia bem o rumo dessa conversa, mas, de alguma forma, ela se sentiu segura para contar para um estranho da sua vergonha e falou com verdade. A maneira de Jesus se aproximar dela lhe deu segurança. Verso 17 e 18 diz, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Aí Jesus diz, bem disseste, não tenho marido. Outra versão diz, se falou verdade, porque cinco maridos já tivesse, e esse agora que tens não é teu marido. Você falou com verdade. Guarda essa palavra, verdade. Eu já ouvi essa história muitas vezes, e eu não sei se você ouviu da mesma forma que eu, mas essa mulher é a mulher adúltera. Não é? Cinco maridos. Agora está com outro. ela faz par com a Maria Madalena nas nossas histórias. Ela é errada, ela é vulgar, caça marido. Gente, as mulheres hoje estão lutando por direitos. Passamos da cota? Sim, na minha humilde opinião. Mas vamos dizer que nós estamos lutando pelos nossos espaços e direitos. Você acha que na época desta mulher ela tinha o direito de abandonar o marido porque ele não tomava banho todos os dias? Que não tinha uma afinidade de propósitos? Não tinha isso, gente. Ela era abandonada, ser largada. O povo, os judeus criaram as leis de maneira que um homem podia abandonar sua mulher pelos motivos mais banais. até por servir uma comida fria. Olha o pânico. Até por uma comida fria, por qualquer coisa. A mulher dependia do homem para o sustento, para a proteção. Aí ela é abandonada pelo primeiro, o segundo já, essa aí já foi usada, vou catar e às vezes é só para maltratar. Ela passou por cinco. Cinco. Eu tenho certeza que eu tenho aqui pessoas que são separadas ou divorciadas, tiveram que recomeçar. E eu não vou perguntar para você, mas você sabe que doeu. Eu já conversei com uma amiga minha, ela disse, é como você morrer e ter o morto andando por aí. A metade de você morreu, mas está andando por aí. E eu acho que é doído. Essa mulher passou por isso cinco vezes. e agora já não era nem marido, era alguém lá. Eu estou contando uma versão da história que eu acho possível, eu não estou confirmando que seja, eu só estou alertando para como é fácil olhar para o erro do outro e dizer, você não presta. Você poderia ter feito diferente. Deus falou para você se casar e ser fiel a um marido. Deus falou para você não usar drogas. Deus falou para você não roubar. Deus falou para você não mentir. Você está fazendo, você não presta. Você podia ter feito diferente. Podia, porque você não faz também. Porque eu não faço também. Eu só estou querendo que a gente se sensibilize com a história de alguém que mesmo que ela tenha escolhido que ela seja uma mulher profana e por escolha ela tenha tido cinco maridos e que nesse momento, quando Jesus fala, esse nem é teu marido, ela fosse amante de alguém. Jesus andou no sol, passou fome, andou extra, sentou com sede para conversar com ela. Eu sou discípulo de Cristo ou eu não sou? O que que eu faço com quem erra? O que eu faço com quem erra? O que eu faço com aquele pecado que é exposto? Porque o meu pecado, o azedinho do meu coração, só eu sei. Maquiou, arrumou o cabelo, o povo acha que você é crente. Não é? Não, um sorriso aqui sai debaixo do joelho, pode olhar, confere, não é? Confere. Não tem nenhum pedaço aparecendo, está crente, crente na essência. Só eu sei. Hoje, nós vivemos num mundo de muitas pessoas com pecados expostos, muitas pessoas. Não só pecados, escolhas erradas, expostas, marcas no corpo, maneira de se vestir. Como que a gente está olhando para eles? vou continuar. A história dela é um retrato de dor e fracasso. E Jesus vai encontrá-la. Ellen White diz, Jesus tinha um duplo objetivo em sua visita. Desejava despertar-lhe a consciência quanto ao pecado de seu estilo de vida, bem como provar-lhe que olhos mais sábios do que a visão humana haviam lido os segredos de sua vida. Ele não estava enganado. Jesus não estava enganado. Ele sabia quem ela era e ainda assim ele estava ali. mas antes que ela pudesse receber o dom que ele ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levada a conhecer seu pecado e seu salvador. Porque quem não peca não precisa de salvador. Quem não reconhece suas fragilidades não precisa da água, não precisa de salvação. Na cabeça dela passou um filme. Pensou na eternidade, nas profecias, no juízo, onde tudo seria revelado. Ellen White diz, essa mulher que tantas vezes pensamos ser a vulgar da Bíblia, com profunda reverência. Senhor, vejo que és profeta. Mas se deparar com a verdade é tão doído que ela... Bora mudar de assunto. A gente faz isso, não é? Vem uma mensagem, então o coração da gente, a gente lê alguma coisa, uau, é para mim. Bom, o que é para eu comprar mesmo no Walmart? A gente tira a cabeça assim, não é? Porque dói. a gente não quer mudar assim. Vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de outra coisa. A mulher encontrou a saída dela, já que o senhor é profeta, me diz, onde a gente adora? No verso 20 e 21. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus quebra o preconceito do judeu para o samaritano conversando com ela, mas agora era a hora dela quebrar o preconceito também. E eu queria dizer que meu coração ficou muito impressionado quando ele fala isso com ela, porque não importa a crueldade dos judeus rejeitando os samaritanos, não importa a crueldade da sociedade pichando essa mulher, erro é erro. A gente não culpa o outro pelo erro que a gente comete. A circunstância que alguém me colocou não é a minha escolha. eu escolho com Deus. Não tem nada a ver com nada. Meu sogro fala que tudo tem a ver com tudo. Não tem nada a ver com nada. Ela escolheu ter cinco maridos, ela podia ter confiado em Deus, não importa. Jesus está dizendo assim, vamos resolver só nós dois, entre nós dois. Os judeus sabem, vocês não sabem, ela é que se adora. Eu gostaria de ler a forma que a Bíblia a mensagem coloca o verso 21 até o 24. Diz assim, mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não nesse monte nem em Jerusalém. Vocês adoram como que está teando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade, já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde vão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais profundo do seu ser. Verdade. Verdade. Quando Jesus fala com essa mulher, o que ele disse para ela, da forma que ele vinha se revelando a ela e conversando com ela, ele não pôde conversar com ninguém mais. No verso 25 e 26 diz assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias quando Cristo, quando ele vier, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E aí, eu sou o que falo contigo. Você vê que a primeira vez que Deus fala assim, Jesus falou, eu sou, com essa mulher, a samaritana, a samaritana. Jesus fala com ela, ele não pôde falar assim com os judeus. Ele tinha acabado de sair de lá, eles estavam tentando criar a inimizade entre Jesus e João Batista. Quem batiza mais? Jesus já tinha curado, falava palavras de amor e graça, e eles estavam... Faz algum sinal. Faz algum sinal. Jesus não podia dizer, eu sou. Para ela, ele pôde. e desse encontro, quando ela ouve eu sou, ela sai tão satisfeita, os discípulos chegam com a comida, com a água, sei lá o que eles foram buscar. Ela estava com o cântaro cheio, deixou no chão, saiu correndo. Jesus nem comeu a comida que eles trouxeram. Não é interessante? Que saciedade. O que esse encontro com Jesus fez com essa mulher? E olha o que ela vai fazer. Ela saiu correndo para a cidade que a tratava com preconceito para contar para aquelas pessoas para virem ver alguém que sabia tudo o que ela tinha feito. Tudo o que ela tinha feito era para ser segredo. Agora ela tem que provar para eles. O que você fez que Jesus sabe? Não, que eu tenho cinco maridos e que agora ele sabe. A maior vergonha dela era o instrumento de pregação. Jesus está te chamando para usar a sua vitória, a sua libertação para pregar? Pode ser. Sem vergonha. Teve mais gente que achou essa saciedade, achou que precisava de uma coisa, precisava de outra, encontrou Jesus, deixou tudo para fora. Zaqueu. Ele achou que a vida era para dinheiro. Ele ficou roubando para ter mais dinheiro. Ele encontrou Jesus, o que ele fez? Faltou jogar dinheiro pela janela. Saiu devolvendo e pagando e dando mais. Acabou. Não preciso mais dinheiro. E Paulo, que achava que era importante, ser importante no povo judeu, passou o resto da vida tomando pedrada. Pergunta se ele troca a pedrada pela posição judaica. Não troca. Não troca. Ele encontrou Jesus e saiu satisfeito. Quando Jesus fala eu sou, quando Deus se apresenta como eu sou, porque para cada um de nós ele é o que a gente precisa. Ele é o conforto para o aflito, ele é a cura para o enfermo, ele é a alegria para o entristecido, ele é a companhia do solitário. Eu sou. Ele pode ser tudo o que cada um de nós, diferente como somos, com histórias diferentes, ele é o que cada um de nós precisa. Amém. A história dela não mudou naquele momento. eu não consigo imaginar que ela voltou para a cidade dela agora, ó, lá vem a samaritana, uma mensageira do Senhor. Vocês acham? A gente perdoa as pessoas fáceis assim? Ou a gente passa o resto da vida? Nossa, esse ali era tão drogadinho. Agora está aqui, prega, faz as coisas. Eu não acho que a vida dela mudou de uma hora para a outra. Não acho que ela chegou lá e resolveu a situação com o homem que ela estava, talvez ela por escolha, que todo mundo na cidade começou a aplaudi-la, mas nada disso importava mais. E eu fiquei pensando, se eu tivesse um encontro desse com Jesus toda manhã, como seria a minha vida? Alguma coisa me afligiria? Não. Nada. Alguma coisa tiraria a minha paz? Nada. e eu fiquei lembrando de quantas vezes eu orei, eu li a Bíblia e saí vazia como eu cheguei. Já aconteceu com você? Está bom, vem na igreja, alguém fala assim, busca Deus. Não rolou nada. Não mudou nada. Estou aflita do mesmo jeito, vou embora porque eu tenho que trabalhar. Já aconteceu. Eu, de novo, a mente infantil. Lembra daquele programa do Faustão que tem a porta, que você vem correndo e tentava quebrar a porta, assim? Lembra? Várias portas. A pessoa vem correndo e pula para ver se aquela porta abre. A porta não abre, a pessoa bate o ombro, cai no chão. Eu me vi assim com Deus e Deus sabe que essa é a minha conversa com Ele muitas vezes. De novo, a porta na cara, eu estou batendo. Eu estou batendo. Eu pedi para você guardar uma palavra que é verdade. Quando a mulher responde à situação dela, ele fala, você me falou com verdade. E como que ele falou que os adoradores o adorariam? Em espírito e em verdade. Olha, essa é a grande diferença. O jovem rico se encontrou com Jesus. Saiu vazio. A mulher samaritana se encontrou com Jesus. saiu satisfeita porque ela olhou para Jesus com verdade. Ela o adorou com verdade. Deus hoje te convida a tirar as suas máscaras. Não para mim. Eu não preciso saber do profundo do seu ser. Ninguém precisa. Sua vida não precisa ser um livro aberto para ninguém. Mas para Deus. Sabe aquilo que seu filho está com vergonha de alguma coisa? Fala, já troquei muita fralda sua, rapaz. não é assim que a gente fala? Vai ter vergonha de quê? Já te vi todo sujo, todo estragado. Te amo de qualquer jeito. Eu acho que Jesus olha para a gente assim. Está com vergonha de quê? Eu sei. Eu sei quem você é. Eu falei que não falaria até o meio-dia. Perdão. Jesus diz que quem bebe dessa água não tem mais sede e, pelo contrário, essa água se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Foi o que aconteceu com a mulher. Ela saiu derramando o que ela recebeu na cidade. E eu quero finalizar com esse pensamento. Quando você olha a sua volta, quando você olha a sua volta, você enxerga pessoas sedentas? O que que eu tenho para oferecer para alguém que... Uma amiga amada minha, um casal de amigos, que perdeu o filho da idade do Ian, meu filho de 20 anos, recentemente, num acidente cá? O que que eu falo para alguém que tem o casamento destruído? O que que eu falo para um casal de amigos que o esposo tem lutado contra o câncer de maneira muito drástica e agora o câncer da esposa voltou? O que que eu tenho para oferecer? O que que eu tenho para oferecer com um jovem bombardeado por ideias de ideologia de gênero e que hoje se sente confuso e fragilizado? O que que eu falo para uma moça que não se aceita e precisa fazer 10 mil plásticas para se achar bonita? O que que eu falo? O que que eu tenho para oferecer? Nada. Nada. Eu gosto daquela parábola registrada em Lucas capítulo 11 do vizinho inoportuno lendo parábolas de Jesus como Jesus como essa parábola é explicada ele foi bater na porta do vizinho para pedir pão não era para ele era para o outro para aquele que chegou na hora errada na casa dele inconveniente inconveniente já passou da meia-noite meus filhos estão dormindo ele chegou pedindo pão para alimentar alguém que chegou ali e precisava queridos Deus está nos chamando hoje para saciar a sede de um mundo sedento se você não enxerga a sua sede se aproxima de Cristo como ela que nem estava ali preocupada em ter uma vida transformada pelo Espírito mas quando ela se aproximou de Cristo as coisas mudaram olha do lado quem você ama que está sofrendo hoje pede do Espírito para derramar sobre a vida das pessoas porque Deus escolheu você para ouvir a mensagem Deus escolheu você para ser um cristão Deus escolheu você Deus trouxe você aqui Deus me chamou para essa mensagem é tudo dele e só por ele porque sem mim nada podeis fazer buscar-me eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração não vai falar para Jesus eu sou bonzinho eu sou cristão aquela oração decorada ensaiada fala para ele eu sou preconceituoso eu tenho um aluninho Jesus eu dou aula para ele todos os dias olha eu confesso publicamente que eu tenho que vencer eu não vou com o menino não tem jeito é pequenininho acho ele chatinho demais eu trato ele com todo o amor que eu posso mas eu acho ele muito chatinho ele pega na minha personalidade e eu oro por ele eu oro com ele no começo eu falava nossa senhor me faz uma professora amável depois eu comecei a falar Jesus eu acho ele chato mas a maldade é minha obrigado por ter ele aqui porque senão eu não ia saber que eu sou ruim se ele não estivesse ali eu não ia saber que eu tenho preconceito sei lá se você não tivesse que lidar com as dificuldades da sua vida como você saberia o azedume do teu coração tem gente que não gosta de vir na igreja porque o povo da igreja não é bom tem gente que vem na igreja que quer vir aqui para bater papo gente não faz isso que é dia de adoração isso aqui é hora de beber da fonte tudo você faz depois ou antes ou depois momento de escola sabatina e culto é isso aqui é adoração não se distrai não voltando 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 enfim oi falando do aluno e a gente pede para Deus obrigado Deus pede a gente enfrenta como os discípulos a história é longa tinha mais coisa mas o que é a essência os discípulos que vão para a Samaria que é desconfortável mas Jesus quando a gente anda com Cristo ele leva a gente por esses caminhos de enfrentamento e cura enfrentamento e cura quer ser curado a gente está indo para o céu ou não está a gente precisa ser tomado pelo sejo de urgência Jesus está voltando está vendo o que aconteceu em São Sebastião que aconteceu na Síria na Síria e na Turquia a guerra na Ucrânia você está vendo os jovens como eles estão sofrendo ao nosso lado você está vendo as doenças Jesus está voltando a gente tem que ser tomado pelo senso de urgência e desesperadamente buscar o espírito através da palavra para derramar no mundo sedento crianças e jovens não esperem os anos passarem Deus chamou vocês vocês são a força da nossa igreja o brilho do olhar de vocês a capacidade de vocês pequenininhos pequenininhos cheios do espírito derramando no mundo idosos deixem a gente saber como que Deus agiu na sua vida mostra pra gente que você continua caminhando com Cristo depois de 70 80 anos porque vale a pena paz perdão a gente quer que vocês sejam autosuficientes que vocês não chorem que vocês sustentem a casa sejam equilibrados tenham palavras sábias e ainda tragam flores perdão vão a fonte deixa a gente beber da fonte que jorra através de você dentro de casa mulheres queridas esqueçam as bolsas Jesus vai voltar vai queimar tudo vai queimar tudo fica com o que importa investe no que importa seu caráter vai ficar lendo novela vai ler a bíblia vai ficar pensando em ser bonita por fora um dia eu estava falando esse negócio de ser bonito o irmão falou assim por que você não faz exercício com a melhor você vai ficar corada eu sei investe em você não investe no que aparece investe em você na sua paz interior na beleza que vai brotar dos seus olhos do amor que você vai tratar as pessoas a sua volta quando uma irmã da tua igreja estiver pregando cantando você olha para ela com carinho igual a Cindy estava cantando lindamente hoje olha com amor para essa menina essa voz linda menina linda matei ela hoje não é Cindy mas olha com amor e recebe carrega ela com seus olhos não fica distraindo batendo papo gente não faz mais isso a gente tem que se carregar aqui a gente tem que se apoiar aqui a gente está indo para o céu meu destino é a eternidade nosso destino é a eternidade breve Jesus voltará e ele precisa de você ele precisa de você ele pode usar anjo para terminar essa obra mas ele chamou você do jeito que você é eu não tenho título nenhum nenhum por isso que eu falei que era filha do Josafaita não tenho título e eu podia estar com vergonha de pregar olha aqui o pastor que tem bem na minha frente pastor Elias Brasil era para eu ficar bem pequenininha e falar baixinho mas é Deus que fala se ele chamou eu faço se ele chamou faz vai e assim eu não sei em que momento da sua vida minha mensagem te encontra se você está pronto para a colheita se eu estou plantando uma sementinha no seu coração mas isso é trabalho do espírito quando alguém passar na sua vida faz a tua parte não fica planejando um grande trabalho para o senhor o senhor já está trabalhando entra no trabalho faz a sua parte continua a gente quer planejar fazer evento evento é bom gente mas evento não salva salva é Cristo a Carolzinha vai cantar a música essa mocinha linda de Jesus vai cantar com a mãe eu ouvi essa música diversas vezes hoje fica aqui comigo olha a gente está matching tira a foto a música que ela vai cantar agora é uma oração que você pode fazer ou não quando ela chegar depois do primeiro coro se você concorda com o que ela está falando e eu não estou falando assim olha para você pula no escuro eu sou um lixo estou todo estragado estou fazendo tudo errado mas me chamou eu vou se você tiver esse desejo no seu coração você fica em pé você ajoelha você levanta a mão você canta com ela mas ora com ela escuta essa música e ora com ela preciso ser puro pois há quem crê em mim preciso ser justo fiel até o fim são tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar preciso ser forte pois muito há quem enfrentar buscar de joelhos poder para andar são tantos pesares e o mal a odiar que nada no mundo eu desvi o meu olhar meus lábios são teus são tuas as minhas mãos meus pés onde queiras ali estarão e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivos meus dias inteiros pra ti meus sonhos te entreguei meus bens meu futuro pra estar onde pedes pra ter o que deres pra ser o que queres por seres meu Deus meu Deus meus lábios são teus são tuas as minhas mãos meus pés onde queiras ali estarão e que ao meu redor conheçam conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivos meus dias inteiros e saibam que vivos meus dias inteiros s nos pra te ame 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 Senhor, aceita a nossa oferta A nossa busca de Ti Batiza-nos com o Seu Espírito Volta depressa, Senhor Nos ajude a entender A brevidade dos tempos A urgência dos nossos dias Nos faz ministros Teus Nós oramos Em nome de Jesus Amém Tem almoço que alimenta o corpo lá embaixo Pediram para anunciar São todos convidados Obrigada Meu Jesus Me tomou Em seu coração E o calor Venha Espírito Santo Vou em paz Pois o meu Deus Ao meu lado vai ficar E em breve E em breve